Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nossa aula é de história, tá? Eu vou fazer com vocês aqui uma revisãozinha, tá? E eu quero que vocês façam essa atividade que eu vou pedir no caderno de vocês, tá bom? Então, neste capítulo, neste volume 2 de história, aprendemos o quão importante é guardarmos memórias, né? Guardarmos memórias, recordações da nossa vida, né? O quão importante é, o quão isso irá significar para nós futuramente, certo? Então aqui vamos relembrar um pouquinho aquilo que aprendemos, né? Nessas últimas aulas e depois eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Então, gente, aqui sabemos o quão importante é que nós podemos guardar as nossas memórias aonde? Ainda mais no mundo de hoje, onde vivemos, né? Que é tudo digital. Através de fotos, né? Olha só essa imagem bonita, ela guardou uma recordação dela quando ela estava grávida, depois quando a bebê dela nasceu. Através de filmagem, né, gente? De uma câmera, através de um álbum de foto também, que é super importante, que a Pro já mostrou para vocês, né? Eu abri para vocês o meu baú, né, gente? As minhas recordações. Através aqui também, ó, de uma festa de aniversário, um diário onde podemos fazer anotações do nosso dia a dia, contar o que aconteceu. Através de cartas, mandar cartas para aquelas pessoas queridas. Mas hoje, né, é muito difícil mandarmos cartas, né, gente? Porque hoje é tudo mais fácil com a tecnologia que existe hoje no mundo, né? Bastou ligar o celular, mandar um WhatsApp e você já sabe como a outra pessoa está, como a outra pessoa está mesmo morando em outra cidade, porque é assim, ó, muito rápido, né? Aí, gente, então nós aprendemos tudo isso. Agora, sabe o que eu quero de vocês, turminha? Eu quero que vocês, né, fizemos um trabalhinho semana passada, a Pro apresentou para vocês o meu baú de recordações, né, gente? Eu quero ser para vocês, assim, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha essência. Vocês também, fiquei muito feliz, vocês trouxeram na aula do Zoom alguns objetos que marcam muito para vocês. Um me trouxe uma naninha, que guarda até hoje, quando era bebê. Uma aluna me trouxe um sapo, assim, eu não vou, não me recordo de todos, senão eu vou acabar me enrolando aqui, depois vocês vão falar, a professora, você não falou do mesmo, tá? Então, cada um trouxe aquilo que era importante para si na aula e me apresentaram, certo? Agora, eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês de história, apenas 10 linhas, tá, gente? Uma memória da sua infância que você sente saudade, algo assim que vocês sentem saudade da infância de vocês, algo que vocês viveram, assim, claro, que vocês já vivenciaram, eu quero que vocês queriam voltar naquele momento, tá? Então, eu quero que vocês escrevam aí no livro de vocês, 10 linhas, aí, sobre alguma memória da infância de vocês, tá bom? Então, fica aguardando aí, tá? Então, é isso, turminha, por hoje é só. A partir da semana que vem, a Pro irá iniciar o livro com vocês, o volume 3, tá? Então, essa aqui foi uma pequena revisão do que aprendemos no capítulo de história, que era histórias e memórias, né? Já fizemos dois trabalhinhos, e esse daqui é apenas um textinho que vocês irão descrever para aquilo que vocês sentem saudade da infância de vocês, algum momento que vocês vivenciaram e que vocês queriam que voltassem no tempo, tá bom? Beijos, até a próxima aula, galera!